Tu és bem-vindo aqui, em nosso coração, toma a direção Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face Só Te queremos ver Espírito Santo, Espírito Santo Estou de pé, na presença do rei, tua glória está aqui Teu amor liberta-me Estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou Fascinado estou Pega as suas mãos e grite, sopra! Sopra em nós, Espírito Te queremos Sopra em nós, Espírito Te queremos Te queremos Aleluia Aleluia Te queremos Te queremos Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Oh, Espírito Santo O Teu reino vem Estabelece o Teu reino, Pai Vem Mas Que se abra o céu O Teu reino vem Nossa fé está O nosso Deus Que se abra Que se abra o céu O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que os céus Que os céus fechados se abram O Teu reino vem Amor A nossa fé Esperança estando em Deus Pega as Suas mãos Que os céus fechados se abram Vem Espírito Santo Se você quer, levante suas mãos para os céus Levante suas mãos para os céus e adora Ele Diga Santo Digno de honra Digno de glória Vem Espírito Santo Tu és digno Santo 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 Que os céus Que os céus Que os céus fechados se abram Chega na golinha Teu reino vem Venha morrer Venha morrer Venha morrer Oh Pai Mais Mais Que os céus Que os céus fechados se abram Teu reino Venha morrer A nossa fé Oh amém Oh amém Oh amém Deus Esperança De uma mudança De uma transformação De um crescimento Oh Deus Vem Estabeleça o teu reino Estabeleça o teu reino O teu reino Reino de justiça Mais Mais Que os céus se acalhe Que os céus Fechados se abram Vamos na golinha Chega na igreja Chega na igreja Que os céus Que os céus fechados Que os céus Fechados se abram A nossa fé Que os céus Fechados se abram Que os céus Teu reino Que os céus A nossa fé De uma mudança Fechados se abram Levanta suas mãos Grite mais alto Que os céus Fechados se abram Teu reino Venha morrer A nossa fé Esperança Estão em Deus Grande Deus Que os céus Fechados se abram Teu reino Venha morrer A nossa fé Esperança Estão em Deus Grande Deus Que os céus Que os céus Quê os céus Que os céus Quê os céus A nossa fé Transcrição e Legendas Pedro Negri